Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, curiosidade, é o seguinte, finalmente trazendo um vídeo de Top 10. Faz um bom tempo já, né, que eu não trago um vídeo de Top 10, o pessoal anda cobrando bastante. E é o seguinte, o tema do Top 10 de hoje é as 10 skins mais bonitas, as 10 melhores skins, né, que foram lançadas aí na quinta temporada do Fortnite Battle Royale. Pra quem não sabe, eu já fiz quatro vídeos falando das 10 melhores skins de cada temporada. Da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Porém, né, finalmente acabou a quinta temporada, quer dizer, acabou já faz mais de um mês. E eu posso trazer aqui também agora as 10 melhores skins da quinta temporada. É claro, tudo isso baseado na minha opinião, tá? Você não precisa concordar com essa lista aqui, é só falando a minha opinião, cada um tem o seu gosto. Eu espero que você respeite o meu também. E, manos, eu estaria mostrando aí na tela para vocês agora todas as skins que foram lançadas na quinta temporada. Que começou no dia 12 de julho e foi terminar no dia 26 de setembro, ok? Dois meses e meio aí, praticamente. E durante esse tempo, várias skins foram lançadas. Então, né, irei mostrar aqui para vocês as 10 melhores skins, na minha opinião, que foram lançadas nesse tempo aí. Vamos lá, manos. Na décima colocação, eu coloquei a skin da Panda. Uma skin lendária que custa 2 mil V-Bucks, né? A skin da Panda foi lançada no dia 19 de agosto desse ano, na metade praticamente aí da quinta temporada. É, manos, 19 de agosto, já faz mais de dois meses que a skin da Panda foi lançada. Eu lembro até hoje que eu fiz um vídeo falando, né, que ela foi vazada, né, foi encontrada nos arquivos do jogo. O tempo realmente passa muito, muito rápido. E a skin da Panda, mano, eu gosto, para falar a verdade, das versões da skin da Ursinha Rosa, né? Para quem não sabe, a Ursinha Rosa foi a primeira a ser lançada nessa versão, né? Depois veio a Ursinha dos Estados Unidos, depois veio a Panda, né? E pode ser que tenham outras versões também. Mas a Panda eu gosto bastante, por isso está aqui na décima colocação também. Na nona colocação, eu coloquei a skin do Overtaker. É, manos, eu vou falar o nome das skins em inglês, às vezes, porque eu estou retirando de um site, né? E eu não vou lembrar corretamente o nome em português. Mas essa skin aí que o pessoal chama de Motoqueiro Ninja, né? E tudo mais. Essa skin foi lançada no dia 17 de agosto desse ano. Dois dias antes apenas do lançamento da skin da Panda. É uma skin épica, né? Que custa 1.500 V-Bucks. É uma skin que, para falar a verdade, quando lançou, eu não gostei tanto, assim, não achei nada demais. Mas quando o tempo foi passando, eu acabei gostando mais dessa skin. Por isso eu coloquei aqui nessa lista. E tem a versão feminina, né? Também da skin do Overtaker. Que é praticamente a mesma coisa, na minha opinião, tá? Mas eu prefiro um pouco mais a masculina. Por isso eu coloquei aqui, na nona colocação, a masculina, beleza? Na oitava posição, eu coloquei a skin do Maverick. Uma skin épica também que custa 1.500 V-Bucks. E ela foi lançada no dia 3 de agosto. Tudo skin lançada em agosto, por enquanto. A skin do Maverick, mano, para falar a verdade, quando foi lançada, foi o efeito inverso. Eu gostei muito dessa skin quando foi lançada. Eu achei super top. Mas depois, né, eu acabei, digamos que, sei lá, começou a ser um pouco menos bonita para mim, né? Eu não entendo isso. Eu acho que é um pouco de época do game. Às vezes eu gosto mais de uma skin, às vezes eu gosto mais de outra. É uma parada meio estranha esse meu gosto aqui. Mas mesmo assim, né, a skin do Maverick não deixa de ser uma skin muito linda. Por isso, né, eu não poderia deixar essa skin de fora dessa lista aqui. Na sétima colocação, eu coloquei a skin da Scorpion. É uma skin que foi lançada também em agosto, no dia 28. Porém, é uma skin incomum que custa apenas 800 V-Bucks. Essa skin eu comprei, né, porque eu achei muito da hora a skin. E também barata, tá ligado? Para mim foi um custo-benefício ótimo. Uma skin bonita e também barata. Eu já falei em vários vídeos, né, não é, digamos que, surpresa para ninguém, que eu prefiro skins femininas do que masculinas. Aquela versão masculina da Scorpion, eu achei mais feia que a versão feminina, né, por isso eu comprei a mulherzinha, que eu achei top demais. E eu não me arrependo nada, porque para mim, né, é uma skin super bonita e bem barata também. Eu acho que muita gente que não tem condições de comprar muitos V-Bucks, acabou comprando essa skin também, porque eu sei que quando lançou, muita gente gostou dela, viu que era barata e bonita, e acabou comprando também. Na sexta colocação, eu coloquei a skin da Peekaboo, Peekaboo, acho que é assim que se fala. É a skin da palhacinha, né, melhor dizendo. É uma skin que foi lançada em setembro, no finalzinho já da quinta temporada. No dia 23 de setembro, para ser mais exato. É uma skin épica que custa 1.500 V-Bucks. Essa skin, na verdade, foi lançada, digamos que, em comemoração aí, né, do aniversário de um ano do Fortnite Battle Royale. É uma skin que veio próximo aí, né, o dia do aniversário, próximo também ao lançamento da sexta temporada. Mas não deixe de ter uma skin muito bonita. Eu não comprei essa skin, porque naquela época eu estava muito ocupado, quase nem estava entrando no jogo direito. Eu estava fazendo os vídeos, né, de vazamentos e tudo mais, mas eu nem entrava no jogo, para falar a verdade. E tem a versão masculina também, né, da palhacinha, que eu achei da hora demais. Só que para não ficar muita, sei lá, muito igual às skins dessa lista, eu decidi colocar apenas uma versão. Eu coloquei a versão feminina, tá? Mas a masculina, obviamente, se fosse colocar separado, eu colocaria aqui nessa lista também. Mas para deixar as skins um pouco mais diferentes, eu decidi colocar apenas a feminina aqui na lista, beleza? Agora entrando aqui, já na quinta colocação, no top 5, né, eu coloquei a skin do Atemporal. Que é uma skin do passe de batalha, né, que foi do passe de batalha aí da quinta temporada, da primeira categoria. Sério, mano, essa skin do Atemporal eu gostei bastante, né? E o estilo que eu mais gostei do Atemporal era do primeiro ao terceiro. O quinto e o quarto estilo eu não gostava tanto, quer dizer, eu achava da hora demais, mas eu não era muito daquela roupa, daquele roupão dele e tudo mais. Eu preferia ele só com a máscara, né, mais simples. Eu achava a skin muito linda, eu sei que muita gente também gostou do Atemporal, mas é aquela história, né? É uma skin que todo mundo comprava ou passa e já adquiria. Uma skin que muita gente estava usando. Hoje em dia eu não vejo tanta gente usar, porque, né, o pessoal acabou passando a época e tudo mais. Mas, obviamente, né, não deixa de ser uma skin muito linda. Eu sei que muita gente vai discordar, porque, ah, o Atemporal é uma skin que todo mundo tem e tals, mas pra mim não tem nada a ver raridade com beleza. Por essa razão eu não poderia deixar a skin do Atemporal de fora dessa lista. Eu sei que quando lançou a skin do Atemporal, muita gente babou o ovo aí pra skin do Atemporal, então eu sei que muita gente também vai concordar, né, do Atemporal estar nessa lista aqui da minha opinião. Na quarta posição eu coloquei a skin da Imi, sei lá como é que se fala, que é uma skin lendária que custa 2 mil V-Bucks. Essa skin foi lançada no dia 24 de agosto aí de 2018, né, obviamente na metade da temporada 5. Tem a versão masculina também da Imi, né, só que eu não gostei tanto da versão masculina. Essa sim, pra falar a verdade, eu não colocaria na lista, eu colocaria apenas a versão feminina. E, manos, eu fiz essa lista antes mesmo de ter sido lançada a última atualização do jogo, onde veio aquelas paradas da Imi, né, e você conseguir colocar ela sem capacete, sem nada no rosto, sem máscara também, ali no olho, né, e tudo mais. E a skin da Imi, né, teve esses estilos adicionados nessa última atualização, o que deixou a skin mais daora ainda, mas, sério, eu tô pensando seriamente em comprar a skin da Imi quando ela aparecer na loja de novo. Na terceira colocação, eu coloquei a skin do Ragnarok, que também é uma skin do passe de batalha. Mas é aquela história, na minha opinião, da quinta até a primeira posição, são todas skins muito daoras, que eu curto muito, e é bem difícil, né, classificar uma posição diferente da outra. Por isso que eu coloquei a Ragnarok na terceira, mas pra mim não muda quase nada dele pro atemporal, são duas skins que eu admiro demais. Mas, por outro lado, né, a skin do Ragnarok, eu curto todos os estilos dele. Eu gosto bastante do primeiro estilo, que não tem nada. Eu gosto também do segundo estilo, que cresce a barba, depois cresce a máscara dele, né, o caveirão fica top. Então, é uma skin que eu gosto de todos os estilos. Talvez foi por esse motivo que eu coloquei ele na terceira posição, só por eu gostar de mais estilos dele do que o atemporal, né, mas pra mim são duas skins top demais. E agora, na vice-colocação, a segunda skin que eu mais gostei, aí, que foi lançada na quinta temporada, é a skin do Coringa, que foi lançada, aí, no evento alto risco, né, no dia 6 de setembro, aí, desse ano. Já chegando perto do final, né, aí, da quinta temporada. A skin do Coringa também foi um hype bem grande, é uma skin lendária, né, que custa 2 mil V-Bucks. O pessoal acabou comprando bastante a skin do Coringa. Foi uma skin que, quando foi lançada, né, muita gente comprou. É aquela skin que tava no hype, né, como se fosse a skin do Corvo, lá, no começo desse ano. Quando a skin do Corvo foi lançada, meu Deus, mano, foi quase um apocalipse no jogo, muita gente tava comprando, achando top demais, só que quando o tempo foi passando, o pessoal não estava mais usando, né, acabou enjoando. E a skin do Coringa, eu percebo que isso aconteceu também. Muita gente comprou na época que foi lançada, mas hoje em dia, pra falar a verdade, eu não vejo muita gente usando ela em partidas. Então eu não sei se o pessoal que comprou acabou enjoando ou, sei lá, mudou de opinião a respeito da skin. Mas pra mim, né, não deixa de ser uma skin muito bonita, por isso que está aqui na segunda colocação. E na primeira colocação, a skin mais bonita pra mim, aí, que foi lançada na quinta temporada, é a skin da Corvo, né, que eu esqueci o nome dela exato, né, mas é a versão feminina do Corvo, que eu curti demais também. E ela também é lendária, né, custa 2 mil V-Bucks. E ela foi lançada no dia 26 de agosto. Todas as skins praticamente foram lançadas em agosto, e a skin da Corvo foi o menos hype, na minha opinião, do que a skin do Corvo, né, e tals. Mas a Corvo, mano, tem um detalhe bem importante. Aquela asa dela é muito top. Muita gente acabou comprando a skin só por gente por causa da asa. Mas, na minha opinião, a skin é bonita e a asa também é bonita. Além disso, também você ganhava aquele rastro, né, de penas de Corvo e tudo mais, que deixa a skin completamente top, aí, o conjunto completo, né, custando 2 mil V-Bucks. Por isso coloquei aqui a skin na primeira colocação. Talvez essa skin é a única que eu já estava meio que deciso que ia ser a primeira colocada. Então, eu retiro o que eu disse antes, pra mim, da quinta, a segunda colocação eram todas mais semelhantes, né. Agora, a primeira colocação, pra mim, realmente, fica com a skin da Corvo, que é uma skin muito, muito top, na minha opinião, obviamente, né. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Lembrando, mais uma vez, que essa lista foi baseada na minha opinião, tá. Você não precisa concordar. Cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu opinião. Isso que deixa o mundo divertido, né. Senão, não terei a graça. E comente aí embaixo, quais são as 10 skins que foram lançadas na quinta temporada, que você mais gostou, mais achou bonita, que eu vou gostar de ler a sua opinião também. E mande esse vídeo pro seu amigo também, que adorou a quinta temporada do jogo, que já passou, né, mano, como o tempo passa rápido, para ele lembrar todas as skins que foram lançadas aí na quinta temporada, pra ele sentir uma nostalgia, e para ele comentar também a opinião dele, né, as 10 melhores skins que foram lançadas aí na quinta temporada. E, mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like, porque não custa nada e vai estar me ajudando demais, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui. Tchau, 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 tchau.